Atenção A gente vai fazer um minuto aí, hein? Nossa, velho! É pra tocar essa bola mais rápido pra trás, pô. Tô tocando aqui, velho! Oh, oh! Vem cima! Vem cima! Vem lá tocando aqui! Dá pra pegar uma rota, velho! Isso aqui! Obrigado. Ai, muito suave. O que porra é? 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 Amém.